Ai já chegou, ai a Portugal e o coronavírus veio para nos matar Ai todos unidos, basta querer e esta pandemia vamos vencer Ai chegou a hora de levar as mãos, usei o álcool para a vossa proteção Não saiam de casa, fiquem no quintinho, aproveitem o tempo para a chamada com o velhinho Ai este vírus veio com tudo, o objetivo é acabar com o mundo Não vamos ceder e há quarentena, eu sei que custa mas Portugal aguenta Ai todos juntos, vamos conseguir e depois disto passar e vamos para a rua a sorrir Ai com alegria e satisfação, todos unidos fizemos a união